Oi pessoal, tudo bem? Caso seja a sua primeira vez aqui no canal, considerem se inscrever, curta o vídeo e compartilhe se você gostar do conteúdo. E se você já faz parte de nossa família e quer ajudar na nossa produção de vídeos, seja membro. Isso contribuirá para que aumentemos nossas pesquisas e qualidade dos vídeos. Hanuma juntou alguns gravetos e acendeu uma fogueira. Agni, o deus do fogo, apareceu ali e testemunhou Rama e Sugiva jurarem amizade mútua. Eles disseram que sua amizade seria eterna e compartilhariam suas alegrias e tristezas. Sugiva mostrou a Rama e Lakshmana alguns ornamentos que caíram do céu. Eles foram jogados por uma mulher que estava chorando muito alto. Lakshmana exclamou, na verdade essas são as tornozeleiras de Sita, como ele costumava ver quando estava olhando para os pés. Mas ele não estava familiarizado com as outras joias, pois nunca aconteceu dele olhar para o rosto de Mãe Sita, justamente por respeito. Lakshmana era a própria personificação da virtude e valor. Sugiva estava ansioso por reconquistar o reino de sua família. Rama e Lakshmana e Sugiva foram para Kishkinda. Rama fez o seguinte plano. Ele se esconderia atrás de uma árvore e Sugiva desafiaria seu irmão Bali. Quando ele estivesse visível, Rama acertaria uma flecha nele. E assim eles se prepararam. Rama se escondeu atrás de uma árvore e Sugiva desafiou o Bali para um duelo. Os dois irmãos saíram lutando ferozmente. Rama estava atrás da árvore. Mas Rama ficou perplexo. Ele falhou em diferenciar Bali e Sugiva. Os irmãos eram tão semelhantes em forma, características e métodos de luta que Rama temia matar Sugiva por engano. Então ferido e cansado, Sugiva fugiu para a floresta de Shamuka. Rama consolou Sugiva, dizendo. Você e Bali são semelhantes em altura, marcha e gritos e também no uso das vestes. Então, eu não poderia atirar minha flecha mortal. Agora colocarei uma guirlanda em volta do seu pescoço, para que eu te reconheça. Vai agora e desafie Bali. E certamente eu irei matá-lo dessa vez. Sugiva ficou satisfeito e seu ânimo se recuperou. Conforme a noite se aproximava, Sugiva foi mais uma vez e gritou no portão de Kishkinda. E Bali apareceu. E seu rosto estava estampado com uma fúria terrível. Mas sua inteligente esposa Tara, segurando-o pelo braço, exclamou. Meu querido senhor, desista dessa raiva. Você já lutou o suficiente por hoje. Lute amanhã. Até mesmo porque não tem nenhum macaco que seja páreo para lutar com você. Fui informada que Sugiva fez amizade com Rama e Lakshmana. E eles têm um valor incomparável. Faça as pazes com seu irmão e vive em paz e prosperidade. Mas a raiva havia dublado o intelecto de Bali. Pego e arrastado pela corda da morte, ele não deu ouvidos aos conselhos de sua esposa. Os dois irmãos logo ficaram dispostos a um duelo mortal. Quando Rama viu Sugiva em apuros, ele mirou sua flecha mortal e perfurou o peito do poderoso Bali. Bali caiu em profunda agonia em vista da morte. Ele reconheceu seu erro e confiou seu filho Angada e sua esposa Tara aos cuidados de seu irmão Sugiva. E assim ele deu o último respiro.